Música Meu sapato já furou, minha roupa já rasgou Eu não tenho de morar, de morar Meu dinheiro acabou, eu não sei pra onde vou Vou embora, vou ficar, eu vou ficar Eu não sei nem mais pra mim, meu amor me abandonou Se não tive razão, e pra melhorar minha situação Eu fiz palestra pra São Luís Turão Meu sapato já furou, meu sapato já furou Minha roupa já rasgou, eu não tenho de morar Meu dinheiro acabou, eu não sei pra onde vou Como é que eu vou ficar, eu vou ficar Eu não sei nem mais pra mim, meu amor me abandonou Se não tive razão, e pra melhorar minha situação Eu fiz palestra pra São Luís Turão É que viver assim, deve até pensar que eu cheguei ao fim Mas quando a minha vida melhorar, é mais um monte que sorriso de mim Meu sapato já furou, meu sapato já furou Minha roupa já furou, minha roupa já furou Minha roupa já furou, meu amor me abandonou Meu dinheiro acabou, eu não sei pra onde vou Como é que eu vou ficar, eu vou ficar Eu não sei nem mais pra mim, meu amor me abandonou Sem tive razão, e pra melhorar minha situação Eu fiz palestra pra São Luís Turão A CIDADE NO BRASIL